E aí galera do Rolê, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu e hoje começa a série de vídeos da nossa viagem de carro onde percorremos 5 países, mais de 3 mil quilômetros rodados, todos os custos, tim-tim por tim-tim e a nossa primeira parada é na Macedônia. Bora lá! Saímos de Budapeste na Hungria, depois Macedônia, Albânia, Grécia, Albânia de novo, Montenegro, Croácia e Hungria. Alugamos um carro na Hungria por 11 dias que dividido entre 6 viajantes saiu 115,30 euros por pessoa. Também fizemos uma compra de snacks, cafés, frutas, chá, etc. para a gente consumir durante a viagem que saiu 3,33 euros cada. Saímos de Budapeste às 3 da manhã e no meio do caminho paramos para abastecer o carro. pagamos 2 pedágios e depois de 806 quilômetros, 9 horas de viagem e chegamos no nosso primeira parada, na Escópia. A Escópia é a capital da Macedônia, o idioma local é o Macedônio, tem mais de 500 mil habitantes e a moeda local é o Dinar Macedônio. Assim que chegamos, deixamos o carro no estacionamento de um shopping, onde a diária custou 2 euros, 33 centos para cada e fomos almoçar. Olha só, a gente pegou um queijo amarelo de ovelha aqui, que é super famoso, saladinha, peguei feijão, a galera pegou aqui kebab, carne, tatatatatatá. Em 1963, houve um terremoto na Escópia que destruiu praticamente toda a cidade e matou mais de mil pessoas. Foi um dos piores desastres naturais na Europa. Em 2010, houve uma remodelação da cidade que custou aproximadamente 600 milhões de euros e a reestruturação conta com uma mistura de arquitetura e, por conta disso, ficou muito conhecida como uma das capitais mais estranhas da Europa. Começamos conhecendo o Old Bazaar. Quando o Império Otomano dominou o país, foi construído o Old Bazaar, que é bem diferente do restante da cidade em relação à arquitetura. É o maior bazar balcã fora de Istambul. Depois, vamos conhecer a Mesquita Mustafa, que foi construída em 1492 e que foi renovada pelo governo turco alguns anos atrás. Aproximadamente 30% da população aqui é muçulmana. Mais ou menos 4h30 da tarde, vários estabelecimentos fecharam e muitos homens se dirigiram às mesquitas, onde tiraram os sapatos e lavaram os pés e entraram para orar. E a gente está aqui na Fortaleza Kali, que eu não sei como que pronuncia, mas foi construída no século VI e também foi destruída naquele terremoto de 1963 que teve. Ela começa aqui, a entrada é gratuita e você pode dar toda a volta aqui e subir até aquela torre, só que por lá não tem uma saída. Aí você precisa voltar tudo, tudo de novo, não tem uma outra saída aqui da Fortaleza. Da Fortaleza você consegue ver a Millennium Cross, que nós optamos por não visitar, que tem 66 metros de altura, construída em 2002 para celebrar 2 mil anos do cristianismo na Macedônia e no mundo. Passamos a Stone Bridge, que apesar de ter sido reconstruída, ainda conta com alguns blocos de pedras originais. E chegamos à Praça da Macedônia, onde encontramos uma enorme fonte com a estátua de Alexandre o Grande. Perto da praça fica a casa da missionária, que ganhou Nobel da Paz em 1979, Madre Teresa de Calcutá, que nasceu aqui na Escópia, cujo nome original é Agnes, e na verdade essa não é sua casa original, mas é um memorial com vários itens que pertenciam a ela. A entrada é gratuita. Seguimos para o Arco do Triunfo, custou aproximadamente 4,5 milhões de euros para ser construído, e a Grécia alega que eles não deveriam ter construído o arco com a história da Macedônia Antiga, porque pertencia à Grécia, relatando a história de Alexandre o Grande. Um dia na cidade já é o suficiente, esse primeiro trecho da nossa viagem ficou em 137,50 euros, e agora a nossa próxima parada é em Ó Querida, que também fica dentro da Macedônia, mas que vai ficar no próximo vídeo, então se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos, deixe seu like se você gostou desse vídeo, e segue lá no Instagram. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!